Gente, eu tô aqui com uma pessoa que já foi booker e agora virou fotógrafo. O Reiner conta essa história. Vamos explicar, né? Vamos explicar, vocês devem lembrar dele, claro, da novela Verdades Secretas, que não era bem novela, né? Era como que chamava aquilo? Era uma microsérie, né? No horário das 11 da Globo. É assim que se faz. Então, e aí a gente contava os bastidores do mundo da moda e algumas verdades secretas desses bastidores, né? Foi bem polêmico. Foi pesado. É, exatamente. Aí eu fiz o visque, tive que aprender a andar de salto alto, tive que me aproximar do mundo da moda, né? Verdades Secretas ganhou o Emmy, ganhou vários prêmios. Foi muito bom, Verdades Secretas. Foi interessante, é. Inclusive, eles gravaram no Fashion Week. Eu gravei com a Marieta, quando eles vieram fazer a cena, daí os meninos pediram pra eu sentar junto com a Marieta pra assistir o desfile. Ai, que legal, que legal. É, então, teve esse episódio... Marieta chamava como mesmo? Fanny. Da Fanny Models. Sim, sim. E o meu personagem era o Visque, né? Que cuidava das garotas, era um buque. E agora eu tô aqui pra fazer laboratório também, de novo nesse mundo, né? Só que dessa vez eu vou ser um fotógrafo chamado Theo, na novela Dona do Pedaço. E estreia esse mês agora, em maio. Daí você aproveitou o São Paulo Fashion Week. Bom, ele já tá praticamente um fashionista, né, gente? A pessoa já fez booker, agora é fotógrafo de moda. Veio no São Paulo Fashion Week, você tá acompanhando um fotógrafo. Fotógrafo, que é o Léo Faria, que é um querido. Como é que tá sendo esse... É o que? É um workshop? É um laboratório? É uma das partes que eu mais gosto no meu trabalho, que é o laboratório. É porque a gente vai, né, pro local realmente que existe e coleta ali material pra gente usar na ficção, né? E o Léo, ele tem um trabalho bem amplo, né? A gente tá aqui na exposição dele, uma exposição sensacional, onde ele senta na primeira fileira e fotografa detalhes, movimentos, texturas do desfile, né? E ele também já rodou o mundo inteiro fotografando digitais influências, blogueiras, né? Além de fotografar pra moda também. Então eu tô tentando sugar dele tudo que eu posso. O que você já sacou, assim, que você já pegou pro personagem? Já peguei, por exemplo, o jeito dele segurar a máquina fotográfica. Ele não coloca aqui, né? Como a gente vê muitas vezes alguns fotógrafos em casamento fazendo e tal. Ele amarra aqui. E aí ele segura aqui e pega aqui. Então isso daqui eu já aprendi aqui, ó. Pou, pou, pou. Entendeu? E a preocupação, né? As preocupações. Por exemplo, a luz ideal, né? Que é uma preocupação que nós atores também temos, né? Porque a luz é o segredo de tudo, né? Você sabe, né, Lilian? A luz derruba a gente. A luz boa! Ou deixa a gente lindo. Então eu vejo a preocupação dele da luz, do foco, né? Da lente que ele vai usar. Você é fotógrafo na vida? Olha, eu fiz faculdade de cinema. E na faculdade eu fiz algumas cadeiras de fotografia. Então, assim, não sou fotógrafo porque não trabalho profissionalmente. Mas não é uma coisa tão distante assim, sabe? Como o Booker, por exemplo. Como o Booker, por exemplo, que é bem distante. Por exemplo, eu tive que fazer seis meses de aula de salto alto pra poder andar em cima. Ó, vamos só explicar pra quem não sabe o que é Booker. Booker é o profissional que cuida das modelos, de uma agência de modelos e faz a intermediação das modelos pros clientes, né? Isso mesmo. E os Bookers, geralmente, assim, eles praticamente adotam as meninas. Eles cuidam das meninas e dos meninos também, né? Então tem uma responsabilidade grande pra aquele talento... Sim, florescer e, enfim, ele faz tudo que é possível, inclusive dá aulas de salto alto. Foi por isso que eu fiz essa aula e tive que aprender. E aí, tá, você tem praticado muito? Olha, desde que terminou a novela, a minha ex-namorada jogou meus saltos fora e eu nunca mais subi em salto nenhum. Eu não sei se é que nem andar de bicicleta, né? Se a gente nunca mais esquece. Pode ficar meio sem prática, mas logo pega. Agora, quando você fez o papel do Booker, você era bem magrinho, não era? Sim. Deu uma... Eu emagreci 15 quilos pra fazer o whisky. E agora pra ser fotógrafo precisa ser mais... Eu tô malhando. Ninguém pediu pra emagrecer nem malhar, não. Mas eu acho que... Eu tô malhando porque eu acho saudável, né? Ficar sempre preparado, com o corpo preparado pro que der e vier. Mas é isso. Não fizeram nenhuma exigência, não. Lá fizeram, né? Como ele era Booker e ele exigia que as meninas fossem magras, então ele tinha essa ditadura da magreza, então eu tive que emagrecer. Como que é a tua rotina, então, de malhação? O que que você tá fazendo? Minha rotina de malhação? É, eu vou pra academia com um personal e vou lá em Mário, geralmente, duas, três vezes por semana. Minha rotina é bem corrida porque eu sou de Brasília, minha família mora em Brasília, então eu moro em Brasília também, praticamente. Só que moro também no Rio e em São Paulo, então eu costumo falar que eu faço mais tempo no avião do que no carro. Hoje mesmo eu já vim de Brasília e amanhã eu já vou pro Rio. E a minha vida é assim, então onde eu paro eu procuro fazer um exercício e adoro dançar também. Sempre que eu posso eu danço bastante. Danço o quê? Olha, eu gosto muito de dança de salão, de salsa merengue, zuque, forró. Gosto muito. E gosto também de baladinha, né? A gente pode dançar livre. Vem cair essa roupa hoje, espreitinho. Já é influência do Léo ou você é assim mesmo? Olha, é a influência do Léo. Ele disse que os fotógrafos geralmente se vestem de preto pra não chamar muita atenção. Tem muitos fotógrafos num evento como esse. Inclusive um evento lindo, né? Eu achei muito legal. É minha primeira vez no São Paulo Fashion Week. Da outra vez eu não fui filmar. Quando as meninas do Verdade Secretas fizeram eu não filmei. Então eu tô achando lindo. E assim, esse figurino preto não chama tanta atenção. E como tem muitos fotógrafos, o ideal é se vestir de preto pro fotógrafo. E na vida o que você gosta de usar? Na vida eu sou bem básico, bem casual mesmo, sabe? Um jeans, uma camiseta. Eu usaria isso aqui na vida, tranquilamente. Eu só coloquei um artigo aqui de moda, que é um casaco com uma textura. Deixa eu colocar ele pra você ver. Vamos ver o Rainer mais fashionista agora, vai. Acho bem bom. Agora eu vou te pedir então até pra dar uma andadinha à Lavisky. À Lavisky eu não prometo porque falta o salto alto. Mas Alatel, pode ser? O Théo já tem um outro jeito de andar? Lógico, totalmente diferente. Se o Théo andar, se o Théo andar que nem o Vizky não vai dar certo. Mas o Théo podia andar igual o Rainer? Não, não podia não. Não? Não. Não podia. Então ó, a gente vai mostrar pra vocês o Rainer andando e o Théo andando. Vamos fazer o teste. Pelo amor de Deus, bora lá então. Ó, o Théo precisa ter a bolsinha. Uma bolsinha onde ele guarda a câmera, o carregador da câmera, as lentes da câmera. Então ele sempre tem uma bolsinha maior que essa. Já mudou a cara, já mudou tudo. É, você acha? Então, e eu ando normal mesmo, né? Eu ando meio desengonçadão, assim. Não tenho muita preocupação não. Agora, eu ando meio normal, meio desengonçadão. E o fotógrafo, ele não pode andar assim, né? E o que que não entra assim no teu guarda-roupa de jeito nenhum? Olha, hoje em dia não entram mais saltos altos. Não entram roupas desconfortáveis. O que seria desconfortável pra você? Uma calça que me aperta, eu tenho uma coxa grande, grossa e não são todas as calças que entram. Uma camisa que me aperta, coisas que me sufocam, né? Eu acho que, pra mim, moda é sinônimo de conforto. Se eu me sinto bem, se eu me sinto confortável, tá valendo. Você tem algum ícone fashion? Dudu Bertolini, eu adoro. Dudu, querido! Sim, sim, eu adoro esse cara. Ele me ajudou muito em Verdades Secretas. Foi uma das minhas inspirações pra fazer o Vizc, todo aquele carisma dele. Vem cá, Léo! Vem cá, a inspiração! Ele já tá vestido de Léo Faria. Ele já tá, eu vi, eu falei pra ele hoje. Falei, olha, você veio todo de preto e hoje eu não vim de preto. Que é um milagre, viu? Essa estampa é dele. É de fotos dele. Olha só que lindo esse trabalho. Hoje o Léo é estrela aqui, entendeu? Ele é mesmo. Ele tem essa exposição aqui sensacional, fotografando todos os desfiles em tempo real. E eu tô acompanhando essa maratona e aprendendo muito. E eu aprendendo com ele, né? Uma troca. Super ator. Obrigada. Ensinando, porque a gente, às vezes, tem que atuar também, né? Fazer um vídeo, gravar alguma coisa. Léo, como é que você segura a câmera? Então, eu tava ensinando pra ele na sala de desfile. Então, assim, ó. Eu sempre uso a mão direita como apoio e ela só serve pra apertar o botão mesmo e apoiar. No caso aqui, com essa lente, né? Agora, quando eu tô com lentes maiores, aí a outra mão é mais que essencial. Mas o foco, só com a mão esquerda. Não consigo fazer com a outra mão. E aqui eu tava ensinando pra ele, ó. A forma de pegar na câmera, ela tem que ser muito prática, assim, né? Tipo, foto vertical, foto horizontal e ágil. Qual que seria a grande dica que você daria pra ele pra fotografar bem uma influenciadora digital ou um influenciador digital? Então, tem a questão de alguns ângulos que são importantes pra valorizar a pessoa. Você já deve ter reparado quando eu te fotografo que eu sempre vou de baixo pra cima, pra alongar a mulher, pra deixar ela mais resguia. E nunca foto de cima pra baixo, porque acaba achatando e deixa a cabeça muito grande, né? Então, deforma o corpo. Então, de baixo pra cima, você vai deixar ela sempre mais alta, como toda mulher quer ficar, né? Mulher quer... Homem não quer, não? Homem também gosta. Mas assim, a mulherada gosta de ficar alta, magra, é o que todas me pedem. E eu acho que o ângulo é um segredo que ajuda bastante. O que mais? Tem mais dicas pra ele? Porque daí a gente já dá pra todo mundo aqui no canal. Luz, é bom sempre observar a luz, porque fotografia é luz. Então, uma dica que eu dou, sempre quando você vai fazer a foto, num ambiente com luz natural, eu uso a mão. Porque eu coloco a mão assim, eu consigo ver se a mão tá com sombra de um lado ou do outro, eu consigo ver aonde que a luz tá melhor, tá vendo? Pra não ter também a olheira, né? Porque se você faz na contraluz, acaba deixando aquela sombra dura. Lili, é tudo que eu te falei, né? Você acha que eu aprendi certinho ou não? Vamos ver na prática, né, Rainer? Vamos ver se o Theo realmente vai arrasar como fotógrafo. Já passamos um dia aí fazendo vários testes, eu fotografei ele também pra ver como dirigir, fiz umas fotos dele. Tô também ajudando ele nessa questão de segurar a câmera, porque tem que passar uma realidade, né? Não dá pra pegar, tipo, se você vê que um fotógrafo tá segurando a câmera de um jeito que não é tão natural, fica meio... Ele fez cinema, Léo. Pois é, ele me falou. Ele tem um pezinho na moto, já foi booker. Já foi booker, já algumas vezes modelo também. Eu tenho um passado, digamos assim. É, já conversamos bastante. Eu acho que no próximo Fashion Week ele vai estar aqui, hein? Se essa novela estiver rolando... Olha só, fiquem aí as marcas ligadas, eu quero desfilar no próximo Fashion Week, tá bom? João Pimenta. Vamos ver quem vai ser a marca corajosa que vai me convidar pra desfilar. Gente, olha, um beijo, adorei estar com vocês dois. O Léo é um querido, viu? A gente já passou muitas Fashion Weeks juntos, aqui e lá fora. Que legal, gente. Todos os dias o look dela. Um look por uma semana, né? Léo faria. Bom, e daí no final a gente sempre pede pras pessoas fazerem o quê no YouTube, vocês sabem? Gente, se você gostou do vídeo, você curte, tá? Comenta... Compartilha. E compartilha, ok? Acompanha a novela, acompanha o Léo. Sim. Acompanha o Rainer, acompanha a gente no YouTube. E se inscreve no canal, aciona o sininho, tá? Beijo. Beijo, beijo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.